Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Juntando e mixando diversos estilos. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Media 16 de dezembro de 2013. Valeu aí a todos que estão aí no chat. E também os que vão e já estão armando para comparecer aí no próximo sábado, dia 21 de dezembro aí. Na confraternização do Juntando e mixando. Agradecer primeiramente ao DJ Lorim pelo apoio na chamada Ele que tem a manha total em rádio, telecomunicações, coisas do tipo Ele que fez rádio há muito tempo Parabéns Lorim, ficou demais, valeu mesmo Pena que eu não consegui gravar a tempo para colocar aqui no play Mas já dando aquela ideia Confertilização dia 21 de dezembro A partir das 13 horas aí com DJ Marcos, Marco Bolt, Smart, Clever, Gimitzel, Benego e DJ A Coisa Vai ser ali Rua Barbosa 355, aqui no bairro São Salvador, da onde eu estou falando Muito fácil o acesso, pertinho aqui do Alipto de Melo Tranquilo demais de chegar, basta pegar o 1404C lá no centro E para pertinho aqui na porta Maiores informações aqui no site do juntoemixado.com.br Beleza? Lembrando aí que nossos apoiadores aí A Rádio Brasil 87,9 Temos aí o Projeto E-Groove E também diversos DJs apoiando aí nossa caminhada, graças a Deus, né? Completando aí quase um ano e meio de projeto Bom, vamos parar de falatório, vamos de som, daqui a pouco eu volto E vou falar também do evento que rolou ontem lá, parada obrigatória Foi demais, eu tive presente lá Vou mandar um abraço a todos aí E se liguem que hoje ainda tem sorteio de dois convites Do evento aí de sábado agora Com fraternização do junto mixado Então fiquem ligados aí Até o final a gente vai fazer um sorteio Estou no aguardo do Cleve aí Que foi em casa buscar os discos Vai dar uma passada aqui hoje E aí a gente vai fazer esse sorteio aí Então vamos nessa Junto e mixado DJ Gimit 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 I have feelings deep inside After what you did to me You know I cried Here I am just thinking of you It hurts to know it wasn't true Living your love as a lie But I'm thinking to myself Why cry, why cry over you Why cry over you Why did you play with my heart It builds up my confidence Then you broke me apart Here I am just thinking of you I know what I just got to do Kiss you and say goodbye I'm thinking to myself Why cry, why cry over you Why cry over you Why cry tears in my eyes It hurts to know your love What a lie I know 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 what a lie A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 valeu E aí E aí E aí E aí Junto e mixado, juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs.